Olá, eu sou a Bruna, estudante do quarto semestre de medicina e o meu projeto é intitulado Uso de Práticas Integrativas e Complementares no Contexto do Sistema Único de Saúde. Práticas integrativas e complementares agrupam um conjunto de técnicas terapêuticas que promovem saúde, buscam reduzir sintomas e agravos de algumas doenças, além de propiciar o indivíduo. Nesse processo todo, elas valorizam o indivíduo em sua integralidade. Essas práticas, elas são institucionalizadas no SUS desde 2006, com a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O objetivo do meu trabalho, então, foi fazer uma revisão da literatura científica sobre o uso dessas práticas no SUS e divulgar a aplicação dessas técnicas no território nacional, bem como também discutir os efeitos e os benefícios conhecidos dessas práticas. Para isso, eu fiz um levantamento dos estudos na literatura existente, por meio desse elo, por mimetivo ou acadêmico, e a coleta de artigos para a posterior compilação dos resultados que foram encontrados. Bom, sobre as técnicas da pediatria, o que a gente conseguiu observar? Que tem bastante resultado relacionado ao alívio sintomático da doença, à inibição da progressão e à redução dos efeitos colaterais de alguns medicamentos. Existe uma certa preocupação com o uso de PIX em crianças, justamente por essa questão de efeitos colaterais, mas a própria Organização Mundial de Saúde já levantou dados a respeito disso, e sim, é seguro utilizar PIX em crianças. E também, o uso de PIX valoriza muito a criança no seu processo de saúde, que também é muito importante. Sobre o uso de PIX nas doenças crônicas, é muito importante a gente analisar essas informações, porque as doenças crônicas demandam de um tratamento a longo prazo. Então, é importante que esse tratamento não gere efeitos colaterais com o passar do tempo. A gente encontrou resultados relativos à acupuntura, num estudo realizado com pacientes portadores de HIV. Eles relataram melhor na qualidade de vida, na imunidade, bem-estar e vida sexual. Outro estudo também, que foi realizado em pacientes diabéticos, demonstra que o uso de ervas ajuda no controle glicêmico, nas dores do corpo e na redução de inchaço nos membros inferiores. Além disso, nesse mesmo estudo, foi relatado que os pacientes acreditam que essas práticas ainda não são totalmente disseminadas no território brasileiro por causa de dificuldade da formação de profissionais da saúde nessa área em específico. A gente analisou as PIX também no acompanhamento de gestantes. É muito importante esse ponto, porque a gestação em si não é um processo patológico, então não necessariamente necessita de um tratamento medicamentoso. Por isso, as pacientes atuam de maneira tão interessante e também totalmente ligadas às diretrizes de parto humanizado. A gente analisou a questão da musculoterapia, que apresentou redução da ansiedade, tensão arterial, estresse, dor e fortalecimento do vínculo da mãe com o bebê e da mãe com a equipe de saúde. A hidroterapia, massagem e meditação apresentou com resultado um parto menos doloroso, com o menor tempo de trabalho de parto e valorização da tomada da decisão e empoderamento da mulher. Também as mulheres relataram a sensação de calmaria, redução das tensões e descanso do mente-corpo. Então, por fim, a gente encontra como avanço a própria institucionalização das PIX e esses benefícios que foram encontrados dentre as diversas PIX que são oferecidas. E como desafios, a gente encontra a necessidade de formar profissionais especializados nessas PIX e também de sensibilizar os profissionais que já estão na rede. Além de ampliar as ofertas de PIX entre os municípios e garantir insumos para que essas PIX sejam realmente aplicadas, né? Sejam aplicadas de maneira correta. É isso, obrigada. É isso, obrigada.